Música Música A cara aí nesse modo pra gente ia estar doido Música 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 Dá aqui o celular pra tirar foto aqui ó Mãe vem pra cá Pega Não aqui ainda é bom de vir Mãe Eu não O máximo que eu vou cair é lá embaixo Valder Música o pai fez, segura na árvore lá ó segura aqui, você agarra